Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o som é o meu gramioso e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Undertale Jogo aí né, muito da hora, que estou jogando aqui na versão do PC, como são as nossas aventuras no nosso último vídeo né E agora nós temos que entrar aqui na casa da Unreal, para poder, enfim, ver como é que é lá dentro Então se você está gostando dessa série cara, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha Seu like é muito importante, se inscreva aí se não for inscrito E vamos entrar Sentiu o cheiro? Surpresa! É uma torta de caramelo e canela Eu pensei que devíamos celebrar a sua chegada Eu quero que você se sinta bem vivendo aqui Então deixarei a torta de lesmas pra outra noite Lesmas? Aqui, eu tenho outra surpresa pra você Hum, o que que é? Aqui está Um quarto apenas seu, espero que goste Oh, tipo de minha cabecinha Algo queimando Aí sim, está-se em casa Fofura, cara Olha só O porta-retratos vazio, está realmente empoeirado Quem morava aqui? Tem uma flor aqui? É a Flowey? Não sei O que que tem no outro quarto? É o diário da Toriel Leve a passagem? Sim Você leu a passagem? Por que o esqueleto queria um amigo? Porque ele estava sozinho Nossa senhora O restante da página está repleto de piadas do mesmo calibre Ai, que tradução maravilhosa Ele estava sozinho Ah, não O que que é aqui? Quarto em reforma E aqui é o espelho É você! É você! Sou eu! É você! Sou eu! Tá bom, né? Tá, vamos explorar um pouquinho mais a casa O que que tem pra cá? Oi Olá, querida A torta ainda não esfriou Talvez você queira tirar uma soneca Tá bom Bons sonhos Tá bom, é pra voltar lá Eu achei que o jogo ia pular direto E aqui embaixo? Tem o que que tem aqui embaixo? Tem o que que tem? Ah, o corredor é sinistro, cara, não Não vamos não Que o corredor é sinistro, não rola, velho Vamos pegar ele Vamos entrar aqui Vamos deitar na cama Isso Tem que ser engraçado Que a pessoa dorme com a cabeça pra baixo Ah, não acredito Sempre teve uma patinha de torta De caramelo e canela Ah, ela deixou até uma patiazinha pra mim Será que ela tá por ali? Olá, com licença Já de pé, pelo que vejo Eu quero que você saiba o quanto estou feliz de ter alguém aqui Há tantos livros velhos que eu quero compartilhar Eu quero lhe mostrar meu local favorito pra caçar insetos Eu também preparei um currículo para a sua educação Isso pode ser uma surpresa pra você Mas eu sempre quis ser professora Com esses oclinhos, né? Na verdade Talvez isso não seja tão surpreendente assim Contudo Eu estou feliz de ter você vivendo aqui Ah Você queria alguma coisa? O que era? Quando é que eu vou pra casa? Perdão? Esta é a sua casa agora Você gostaria de ouvir sobre esse livro que eu tô lendo? É chamado 72 Usos para Caracóis e Lesmas Que tal? Como eu saio daqui? Como é que eu saio das ruínas? Ah É que tal um excitante fato sobre lesmas Você sabia que as lesmas São péssimas em amarrar os sapatos? Interessante Como eu saio daqui? Eu tenho que fazer algo Fique aqui Deixei ela triste, né, cara? Vamos ver como é que dá a cozinha Bonitinha Olha a torta O tamanho da torta Te intimida demais para comê-la O fogão está impecável Torrell deve usar magia de fogo Ao invés dele Geladeira Por alguma razão Uma barra de chocolate De marca na geladeira Onde é que ela conseguiu isso, cara? Onde é que eles conseguem comida? O cara é bonitinho, velho E aqui embaixo? Será que agora é a hora de ir aqui embaixo? Ahá Deseja saber como retornar para casa, não é? Em frente está o fim das ruínas Uma saída de mão única para o resto do subsolo Eu irei destruí-la Ninguém jamais poderá sair novamente Agora seja uma boa criança e suba Não Não vou subir Eu quero ir embora Todo humano que cai aqui acaba com o mesmo destino Eu vi isso se repetir de novo E de novo Eles chegam Eles partem Eles morrem Criança ingênua Se você deixar as ruínas Eles E Asgore Matarão você Eu estou apenas te protegendo, entende? Vá para seu quarto Não Não volto? Não tente me impedir Esse é o seu último aviso Não volto? Você quer sair tanto assim? Você é exatamente como os outros Só uma solução para isso Prove a si mesma Prove para mim que é forte o suficiente para sobreviver Eu vou lutar? Não vou lutar Então eu bloqueio o caminho Conversar Você não conseguiu pensar em nenhum assunto para conversar? Eita Ela é boa De novo Tentou pensar em algo para dizer novamente, mas De novo Ironicamente conversar não parece ser a solução para essa situação Como assim não é? Conversar no Derteio é sempre a solução De novo Nossa Toriorio fixamente para você Vai ter que me derrotar Toriorio Porque eu não vou te bater Eu não vou te bater Escuta o que eu estou te falando Ela está agindo com indiferença É, está fingindo Isso sim Eu preciso sair daqui Eu sou uma humana Ai, eu vou morrer O que é isso? Agora os ataques fogem de mim Ó Vamos Olha a cara dela Poupar Eu não vou te derrotar Eu nem conseguiria Tu é muito forte Não funciona assim minha filha Desculpa Eu fico triste por você Mas eu tenho que sair daqui Não posso passar o resto da vida aqui no subterrâneo Eu sou um ser humano Eu preciso ter outros humanos Eu preciso viver em outros lugares, cara Desista O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah Vai Ataque ou fuja Não Não vou fugir O que você quer provar assim? Eu quero provar que nós podemos vencer sem ter que brigar Lute comigo ou fuja Vamos Não Você vai ter que desistir Pare Não Pare Exatamente Pare de melhor desse jeito Volte para trás Para trás Para trás Não Não vai Vamos ficar aqui três dias Já estou até virando Eu estou de boa Vocês estão de boa? Eu estou de boa Ah Não vou desistir Sinto muito Eu sei que você sofreu muito Eu tenho certeza que pessoas preciosas foram embora antes de eu chegar aqui Mas eu não posso ficar Eu sei que você quer ir para casa, mas Mas por favor Vá para cima agora Eu prometo que cuidarei bem de você aqui Eu sei que não temos muito, mas Tem sim Tem uma biblioteca Tem um quarto Tem cozinha Tem tudo, cara Podemos ter uma boa vida aqui Por que você está tornando isso tão difícil? Por favor Vá para cima Patético, não é? Eu não consigo salvar sequer uma única criança Não Eu entendo Você apenas seria infeliz presa aqui embaixo As ruínas são muito pequenas quando você se acostuma com elas Não seria certo você crescer em um lugar como este Minhas expectativas Minha solidão Meu medo Por você, minha pequena Eu os deixarei de lado Se realmente quiser Deixar as ruínas Eu não vou te impedir Porém Quando for embora Por favor Não volte Espero que entenda Oh É de cozinha Coitadinha Adeus, minha pequena Oh Sinto muito Mas eu preciso ir Eu não posso ficar o resto da vida aqui Sinto muito Ai, ai O futuro me aguarda Eu não posso ficar aguardando as coisas acontecerem Se eu fazer nada por elas Uma vida dessas não me preencheria Uma criança tem que se desenvolver Ah, não Inteligente Muito inteligente Você se acha mesmo uma criança esperta Não acha? Neste mundo É matar ou morrer Então você foi capaz de jogar pelas suas próprias regras Você poupou a vida de uma pessoa Você deve estar se sentindo uma maravilha Você não matou ninguém dessa vez Mas o que você fará se encontrar um assassino implacável? Você vai morrer E morrer E morrer Até você cansar de tentar O que fará então? Você matará por frustração Ou desistirá completamente deste mundo E deixará eu herdar o poder para controlá-lo Eu sou o príncipe O príncipe Do futuro deste mundo Não se preocupe Pequena criança monarca Meu plano não é regicídio Isso é muito mais interessante Meu Deus Socorro Luz na cara Undertale Sinistro Por Toby Fox Úmito E agora? Eu vou estar bem? Florestinhas Deve Let it go Let it go E começou as árvores da minha frente Eu vou quebrar o galho Faz barulho Eita Então fui eu Quem está aí? Você está vencido? Está vencido? Eu juro que eu vi alguém me seguindo, cara Eu estou ficando maluco É tudo sombra, né, mano? O que é isso? Olá Tudo bem? Humano Você não sabe cumprimentar um novo amigo? Vire-se E aperte minha mão Ah, não Ah, não Eu sempre caio nessa A velha pegadinha da mofada de puna-mão É sempre engraçado Enfim Você é um humano, certo? Isso é hilário Eu sou o Sands Sands do esqueleto Na verdade devia estar procurando humanos agora Mas Sabe Eu estou pouco me importando Para capturar alguém Já meu irmão Papyrus Ele é um caço-humanos fanático Ei Na verdade Eu acho que é ele logo ali Tenho uma ideia Passa por essa coisa É tipo um portão Sim Pode passar Meu mano fez as barras largas demais Tá, né Rápido Atrás eu cria abajur de forma muito conveniente Exatamente Tem o formato que precisa, né E aí, mano? Você sabe como vai, irmão? Já faz oito dias E você ainda não Recalibrou Seus Quebra-cabeças Você só fica passeando Fora do seu posto O que raios você está fazendo? Oh, olhando esse abajur É bem legal Você quer ver? Não Eu não tenho tempo para isso E se o humano passar por aqui? Eu quero estar pronto Eu serei aquele Eu tenho que ser aquele Aquele que vai capturar o humano Então Eu O grande Papyrus Conseguirei tudo o que tanto desejo Respeito Reconhecimento Eu finalmente poderei entrar na guarda real Pessoas pedirão Para serem minhas amigas Eu me banharei Em uma chuva de beijos Toda manhã Ahn Talvez ele queira o abajur Te ajude Sans Você não está ajudando Seu preguiçoso Tudo que você faz É sentar e moscar Você fica mais e mais preguiçoso A cada dia Ahn Ei Pega leve Já trabalhei um monte hoje Foi bem osso Dê uma folga Próximo Irmão Meu Deus Sans Qual é? Tu está sorrindo Eu estou E eu odeio isso Ahn Por que alguém tão grandioso como eu Tem que fazer tanto apenas Para ter reconhecimento Uau Parece que você está realmente se esforçando Até os ossos Ahn Deverei enxergar meus cabra-cabeças Quanto a seu trabalho Seja um pouco mais Osso duro Ok Pode sair agora E aí Você devia ir Ele pode voltar E se ele voltar Tu vai ter que aguentar mais As minhas piadas hilárias Mas eu aguento Eu gosto das piadas hilárias Ei Na verdade Odeio te incomodar Mas pode fazer um favor Eu estava pensando Meu irmão está meio para baixo Esses dias Ele nunca viu um humano antes E te ver Pode fazer O dia dele Não esquenta Ele não é perigoso Mesmo que tente ser Valeu mesmo Vou indo em frente Sim Tu foi para o outro lado Eu fui para o lado Que apareceu o cara Vamos salvar aqui O que é que tem aqui em Zivo? É a vara de pescar Puxar linha? Sim Tem o bilhete no fim da linha Me liga Aqui está meu número Não Sai fora Isso aqui é uma caixa Para guardar as coisas? Tá bom Nós vamos guardar a faquinha Isso aí Eu tenho mais alguma coisa? Não tenho nada, né? Então Como eu estava dizendo Sobre a Undyne O que? 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 Bugou Sanz Ai meu Deus Aquilo é Um humano Na verdade Eu acho que aquilo É uma pedra Ah O que é aquilo Na frente da pedra Ai meu Deus Aquilo Aquilo é um humano Sim Ai meu Deus Sanz Eu finalmente consegui Andai ele vai Eu vou Eu sei então Popular 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 Mano Você não vai passar dessa área Eu O grande papyrus Ele vai ter você Eu então te capturarei E você será entregue para a capital Então Então Eu não tenho certeza Do que vem depois De qualquer modo Continue Se tiver coragem Bem Isso correu bem Não esquenta Pivete Vou ficar de órbita aberta Para você Sim porque não tem olho Né? Vai ficar de órbita Que é o espaço Que vai do olho Deixa eu me ajeitar Aqui Esse cabelinho Aqui no rosto O que é isso? Eita Snow Drake Tremula a sua frente Piada Você faz um trocadilho De gelo ruim Isso era para ter graça? É isso? Que grossura Piada De novo? Hahaha Tá rindo Tá Tá Rindo Clear Você riu de Snow Drake Antes de ele dizer algo engraçado Por que você tá rindo? Tá nervoso Ai 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 Tá valendo a plateia Fazer mais uma piada também Será que eu tenho que fazer piada? Piada Eu tenho que contar uma piada Bela piada Conta uma tua Tomei muito dano Cara Tá rindo Essa própria piada ruim Tá bom? Eu já ouvi essa Tá Mas e aí? O que que nós faz? O que? Não adianta rir Acho que eu vou importunar ele Cara Tá praticando O seu próximo Próprio Colocadilho Vamos quebrar tudo Será que eu tenho que só checar? Ele contou a piada? Ninguém jamais amará do jeito que ele é Que horror Ele sofre Para pensar em uma réplica Mas vai embora Absolutamente derrotado Ah, eu fiz bullying nele E eu venci Que horror Tá, recupera aqui Foi no bullying, cara Que isso? Achou o barman? Alguma coisa se mexeu? Foi apenas uma imaginação? Só posso ver coisas que se mexem Se algo estava se mexendo Por exemplo, humano Vou me garantir que nunca se mexe de novo Caraca É o Dogo E ele tem duas facas Acariciar Tá muito suspeito Seus movimentos Não, vou Vão, músculo De novo Você acariciou o Dogo Que? Fui acariciado Fui acariciado Fui acariciado Pronto Algo me acariciou O que não está se mexendo Eu preciso de alguns biscoitinhos Depois disso Tá bom Que fofinho Oi Ei Uma coisa importante pra se lembrar Meu irmão tem um ataque muito especial Se você ver um ataque azul Não se mexa Ele não vai te ferir Tá bom? Aqui vem um jeito fácil de não esquecer Imagina uma placa de pare Quando você é uma placa de pare Você para, não é? Pares são vermelhos Então imagine um azul em vez disso Simples, né? Numa luta Pense em placas de pare azuis Meu Deus O que é isso? Norte Gelo Sul Gelo Oeste Gelo Leste Cidade Nevada E gelo Tá bom Pá Icecap Desfila Elogiar? Você informa o Icecap Que ele tem um lindo chapéu O chapéu é muito alto Pra te ouvir Como assim é muito alto Pra te ouvir? Icecap Certifica-se Que seu chapéu ainda está lá De novo Inveja? Que pena E vou roubar teu chapéu, hein? Vou roubar teu chapéu Tá pensando em um artigo de roupa Roubar Tentou roubar o chapéu de escape Mas ele não está fraco o suficiente Socorro Polícia Ah, meu Deus Vamos elogiar de novo Não, não é inveja, cara Está nevando caspa? Como assim está nevando caspa? Que nojo Estranho Deixa eu checar Deixa eu ignorar ele Ele parece aborrecido O quê? O que você está fazendo? Estou parando de olhar pro teu chapéu Pra ver se resolve Porque tu não quer desistir nunca, né? Está se achando Se você está olhando Para o seu chapéu Vamos elogiar? Não Não adianta Eu tenho que ignorar Ele parece derrotado Certo? Eu não ligo Liga sim Pronto Tem que ignorar ele Eu não sabia disso Olá, seu boneco de neve Quero ver o mundo Mas não posso me mexer Se puder ser bondoso Viajante Por favor Pegue um pedaço de mim Ok E leve para muito longe Pedaço do boneco de neve Ok Aparentemente tem uma cidade Para cá É isso? Você é tão preguiçoso Você estava tirando Uma soneca Quebrou-te toda Eu acho que o nome disso é Dormir Desculpa Esfarrapadas Oh Humano chega Afim de detê-lo Meu irmão e eu Criamos alguns quebra-cabeças Acredito que você achara este Um talento choquente Um tanto choquente Como pode ver Este é invisível Labirinto elétrico Quando você tocar as paredes Desse labirinto Este órbio irá administrar Um potente choque Parece divertido Por que? A quantidade de diversão Que você provavelmente terá É na verdade Bem pequena eu acho Ok Você pode ir em frente agora Burro Você está com o órbio ainda cara Sans O que você fez? Eu acho que o humano Tem que segurar o órbio Ah Certo Oh Está fazendo o caminho Segura isso por favor Certo Tente agora Consigo os passos dele Incrível Seu cara com escorregadinho Você o resolveu tão facilmente Muito facilmente No entanto O próximo quebra-cabeças Não será fácil Ele foi feito pelo meu irmão Sans Você certamente será confundido Eu sei que eu estou Ah né Oi Eu entendo porque Eles estão vendendo Eu creio é perfeito Para algo gelado Oh O cliente Gostaria de um Gentil vete É a delícia gelada Que 15 ouros Tá bom Cadê o gentil vete Recuperou tudo Tem mais para vender? Obrigado Agora que eu comprei O que é isso aqui? Bolinha A bolinha Aqui O que faz com a bolinha? Joga muito Meu Deus É para jogar a bolinha Do buraco? Sim né Ei Sua preocupação e cuidado Pela bola Levaram você Uma deliciosa vitória Você recebe Um não sei o que Um de ouro? Tá bom Humano Espero que esteja pronto Para Sans Onde está o caio da cabeça? Está bem ali No chão Confia em mim Não tem Como ele passar Disse aqui Caça palavras de monstrinhos E aí Crianças Podem me ajudar A resolver isso Ai velho Sans Isso não fez nada Ops Sabia que devia ter usado As cruzadas de hoje Em vez disso Que? Palavras cruzadas? Não acredito que disse isso Na minha opinião O jogo da memória É facilmente mais difícil O que? Sério mano? Aquelas Curtinhas bagunçadas Facinhas Aquilo é para esqueletinhos Acreditável Humano Resolve essa disputa O que é mais difícil? Jogo da memória Claramente Sim Humanos devem ser Muito mais inteligentes Se eles também acham O jogo da memória Tão difícil Tá né Calma aqui Regidinação do ratinho Tá bom Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Então muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oz Eu vou ficando por aqui Até mais e Pui Pui Eu sou o Guilherme Oz Eu sou o Guilherme Oz Eu sou o Guilherme Oz